J.K. Games Aloha meu povo Aloha novamente a todos e todas Muito bem, continuando então aqui A nossa quinta parte Do God of Us Com o Joel De família Da Grécia E o seu boy Então vamos Deixa eu ver se tem coisa aqui Entendeu né boy Vamos lá Continuando em linha reta Continuando este filminho Da Sony 10 de 10 Maior filminho Do Playstation 4 De todos os tempos Uma das maiores decepções também J.F.O.K. 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 Oxi Karma crates Karma crates Eu tô Não tô enxergando nada Tá um puta reflexo Aqui no meu monitor Aonde? Menino boy Sobe ali Menino boy Pra pegar o baú Por favor Ok Onde é que nós vai Jesus Cristo? Aonde menino boy Passaram aqui Aonde? Ah Meu Deus Aqui? Caraca Não estou enxergando nada É pra eu bater ali? Ah Nice Volte para mim Prostirinha Aqui também? É Tentar de novo Dá mais força né Crates? Faltando feijão aí Opa É aqui que guarda Ok Vou pegar as coisas no braço Pegar aqui o negócio Porque né Perdi vida Com os espinhos Je fucking suis Eu sou muito bom Nesse jogo Cara Esse aqui é primeiro Acho que não faz porra nenhuma Eu acho que vai ter que girar Aqui primeiro Agora Aperta ali Ótimo Pula Ah Meu Deus Vai ter que ser no braço This is sparta Opa Dá pra eu jogar eles ali no ano Fazer um This is sparta Vamos ver Cadê? Vai Vira Vira pra cá Vira 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 Virou Virou Isso Ah Ô louco This This Sparta Sparta no espinho Nossa Vai Ah Caraca Mais inimigos Vai bicho Caraca Derruba Isso Vai fio Atira Eu não posso fazer nada aqui Quer dizer Eu posso atravessar lá Vai Atira Mista 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 neles Agora eu vou pegar o machado Matar vocês rápido Vai Isso Execution Pronto Simples Começar aqui de novo Voltou Amaciou Isso Aí Ah de novo Nossa Tá de zoeira Ó Vai demorar Umas Três horas Isso aqui Agora Errou Nossa É pra Tá sentada Né Mas Como está A meu favor Então não acertou Nem não Opa Aí Seu puto Ué Ah É foda Então vem Joguei o cara Do outro lado Pra matar ele Aqui E fazer de novo Ai Que saco Vamos lá De novo Pegou Voltou Amaciou Se vier mais um bicho Vai tomar no cu Cara Ah Finalmente Dá pra quebrar isso aqui Dá pra quebrar no braço Aê Baú para nós Baú para nós Oh boy Oh boy Tá Aqui tem que ser rápido Então Vai Hum Eu não sei pra que Né Bom Vamos ver aqui Ok Voltou Amaciou Ah tá Ok Volta aqui Ah meu Deus Para Deixa eu analisar a situação Deixa eu apertar aqui de novo Voltou Não Ataca aqui já De uma vez Porra Orra Kratos Vem 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 Isso Boy Que bom Que você é rápido Uma coleção de artefatos Ok Será que eu consigo Caminhar Porra Aqui Poder dar Mas O Kratos Não pula Né Ae Óbvio Né Ah não De novo Essas merda CRN De novo Essas porra Desses selos A equipa Ok Come back to me Motherfucker Tem mais um selo Ali Come back to me Motherfucker Pula Inútil Do cacete Véio Olha só Que eu achei Aquele baú Lá em cima Ah Só que eu não vou Descer Não vou Fazer esse percurso Tudo de novo Está faltando Que letrinha agora O R A letra R Boy Onde é que tá A letra R Boy Menino boy Ah tá ali ó Como é que eu vou Acertar essa merda Eu tenho como chegar ali Menino boy Subir nessa corda Não Abaixando aqui o negócio Nossa Eu sou muito inteligente Cara Eu sou muito inteligente Vocês não estão entendendo Vocês não entendem Como eu sou inteligente Inteligente E boy O que que é isso aqui A maçã Não Não é a maçã Necessários para aumentar a fúria máxima Foda-se Frasco de hidromel Sargento 9 frascos 3 aumenta a fúria O bagulho do Spartan Rage Certo Foda-se Vamos Oh Jesus Vamos menino boy This way Esporra aqui menino boy O que que a gente tem aqui Mais viados Para caçar Eu quero encontrar serpente Pois é boy Ah Kratos Você não vai assim Você não faz isso Kratos Você tem que bater no menino Então boy Vamos O caminho é longo E ardo Cheio de bicho E laiai Dá nem para chamar você de Kratos Mas As faces da magia Versão brasileira Boy What is it Boy 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 Look There are rooms written along the side Hmm Deixa eu ver primeiro o que tem aqui Tem coisa aqui Tá vendo Tá vendo boy Mais moedas Não Eu quero que você amaciu Amaciu O que que eu faço aqui Ah aqui não é pra fazer nada ainda Opa Forte Então beleza O que diz O que é Qual que é Sozinho o que É lá em cima né Então vamos lá Vamos lá Girar aquela porra Gira 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 Só isso Ok Uno Dos Três Nossa Senhora Que cagada Tem que acertar a parte certa Ok Menino boy Ah, eu acho que eu entendi Ok Tá má Não, tá errado Ou tá certo Pera Pera menino boy E... Foi É isso Eu vei runes Boi O que essas runes dizem? Oh Dizem Família Não é uma dúvida É a resposta O que eu só posso nunca ser Certo? Usa o seu cão e trace as runes into a sanda Sério? Kinslow Algo Algo aconteceu Família quer dizer Ohana Ohana quer dizer Família E Família significa Nunca Abandonar G Fóquen É só isso que o menino é útil né Pra fazer Tem uma runa aqui Só ficar lendo os bagulho pra mim Ahahahah 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 É só isso que o menino é útil O que tá escrito aí Vida do boy Vida é preciso? Não Não precisava Mas enfim O que que você tá fazendo? Você acha que isso aí é brinquedo moleque? Ei boy Depois que ele vai apanhar Quando apanha de machado reclama Eita porra Lá vem Oxi Boi Estes tracos Boi Beleza É importante Para um guerrero Deixar suas habilidades Ficadas É Pois é Tem bicho Eita Lá Mais um Esse é amarelinho Ai que lindinho Parece um escara velho Jesus Que você é feio Vem Venha Errou Ai Nem vem Vai tomar ela na bundinha Será que eu consigo dar um? Nossa senhora Consegui pelo menos Oh Que que Ah é? Olha Que filha da Caraca Sacau Tá pegando fogo Eu estou rolando na água Não era pra eu estar pegando fogo Olha que viado Isso aqui De novo Ai morri Morri Caraca Olha a minha vida Opa Dropou Maravilha Ai Tem mais um ali Meu Deus Ajude-me Boi Aí Mista na cara Eu acho que é sim Segura Ai E Na bunda Ah nossa Estou pegando fogo de novo Ah foda-se Vem cá Venha No saco Venha Agora você pode vir Vai Ah Acabou Ô cacete Viu Você de novo Outro Morreu já Ai Errou Vem cá você Seu puto Errou Não vou cair nessa de novo não irmão Ai caraca Chegou Chegou mais Caraca Venha cá Tá pegando fogo Você Ai Viado Toma Pegar esses viado Primeiro Pra não atrapalhar tanto Nossa Venha O que esse puto Tá fazendo ali Eita Eita Sai daí Boi Lista Errou Lista Nele Ok Tô apertando aqui Caraca Acertou o boy Não é pra acertar o boy Senão você tá fudido Passou Ah vá Puta Nossa A flecha dele não dá dano nenhum Cara Opa Já era Vai no R2 Linda Opa Dropou um bagulho lendário Aqui O que que é isso aqui Ataque único pesado Devastador ataque aéreo Vê no menu Ah Recarga de 5 segundos Desbloqueio Um ataque adicionado Adicionar Ah Ok Bigorna Ah tá Agora tô com os dois equipados Certo O que que tá ali Novo de armadura Eu posso fazer upgrade É upgrade É só na Naquele carinha lá Pois é Armas O menino não tem nada Beleza Vida Por favor Obrigado O que que é isso aqui Aço Ah Que bosta Pensei que era um agulho mais interessante Tipo uma armadura Uma arma Só uma coisinha um pouco mais interessante Vai Nossa senhora É apertando bola ali Ele não responde Cara Já tem um selo ali É né Kratos Ah Voltou Nani Ah então você vai ser o último né Entendido Ah tem outro ali Ah Onde é que tá o terceiro Pra gente Meio que Sincronizar aqui Tem um negócio aqui pra descer Temos que ter três sinos Mas esses reflexos batendo no monitor É ajuda pra cacete Oh meu deus do céu Do céu São Pedro Será que tá lá embaixo Nope Onde está o terceiro Ali Não Onde é que eu subo ali Eu quero subir Agora eu fiquei curioso Pra ver Que que é aquela porra Onde eu subo aqui menino boy Onde eu subo boy Aqui Sobe Aqui Não Meu deus Oh boy Cacete boy Trazer o bagulho de volta Não É Acho que Aqui Ok Eu acho que Aqui Já dá pra subir Menino boy O braço dele Tá tão esquisito Parece que os gráficos Deram um downgrade Aqui do nada Sei lá Bagulho esquisito Traduza boy É só isso que você sai fazendo O que que é interessante Bosta Cadê o terceiro sino Cara Estobolado Eu não consigo achar O terceiro sino G fucking switch Isso Cai Isso Obrigado Será que tá pra cá Nossa Olha onde tá Meu deus Tá Vamos lá Aqui Opa Bateu Voltou Voltou Cadê Cadê Perdi Ah tá ali Porra Porra Tem que chegar perto mesmo Eu tô Feio na foto Bom Tentar de novo Eu vou abrir esta merda Corre Abriu? Ui Amaciou Isso aí Cretos O que que nós temos aqui Boy Uma maçã Maçã Coletei duas de dez Duas de três Ok Continuaremos A nossa jornada Né boy Vamos prosseguir Vamos prosseguir agora O que que temos aqui Olha Vê bastante coisa hein Pra uns vazinhos Boy Não é um javali Pelo menos eu acho que não Ah Agora eu tô ouvindo Parece ser um javali Um javali boy Ok Eu nunca vejo Vem depois então Estou alertado Uma dessas pessoas? Algo mais O que nós temos aqui? Moedas Nice Não Eles vieram tirar férias Menino boy Ele não pula, Kratos não pula Meu Deus que triste Que triste isso Isso deixa as coisas tão simples demais Pois é Vamos terminando né Essa quinta parte? Quinta? Sexta? Sei lá, acho que é quinta né Vamos terminando então porra aqui Esta quinta parte do nosso filminho Da nossa sessão da tarde maravilhosa Deste filminho de 200 pila Mais um jogo que a Sony regaçou No seu conceito Infelizmente Então é isso aí galera Valeu Winters e Mané É nozes